Medidas recessivas não solucionam a crise econômica. É o que pensam os economistas ouvidos hoje pela representação brasileira no parlamento do Mercosul. Foi a última audiência sobre os desafios e perspectivas da América do Sul em tempos de crise. Os economistas Décio Munoz e João Seixo defenderam medidas de estímulo à economia como forma de combater a crise financeira internacional. Para Munoz, é preciso recuperar a massa salarial e conter o aumento da carga tributária. Segundo ele, o real valorizado prejudica a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional. O economista também criticou a grande dependência dos países sul-americanos da venda de commodities, como produtos agrícolas e minérios. Desde o plano real, nós eliminamos, através do câmbio, nós eliminamos as condições mínimas de competição internacional. Então, nós estamos em processo de cuidação da indústria. Outro ponto, como que uma economia pode funcionar sem ser ativada pela demanda interna. Então, esse é o problema. Câmbio, demanda interna. Demanda interna significa renda. Renda significa menos juros, menos impostos. O economista João Cixo defendeu que os governos adotem medidas que vão além da ampliação do crédito e da redução dos juros para estimular a economia. Esse é o momento dos governos mostrarem à sociedade com a utilidade real dos estados. Os estados estão aí para proteger as sociedades. E, nesse momento, a sociedade precisa de proteção econômica e social. E precisa, então, de estados que apliquem políticas públicas anti-crise. O debate sobre o desenvolvimento sul-americano em tempos de crise vai continuar no próximo mês de agosto, no Rio de Janeiro. Os parlamentares vão participar de seminário juntamente com representantes de outros países do continente. É um seminário para a conscientização dos problemas do Mercosul, do Brasil, do Uruguai, do Paraguai e da Argentina. Diante da crise. Nós focamos também na necessidade da Venezuela participar desse processo com seu produto interno bruto de 300 bilhões de dólares.